e é o perigo da rodovia galera é o perigo da correria galera vai observando é isso aí, não teve nada grave com o pessoal aí não a loja que fez ela, misericórdia eu tô mexendo com o dedo na minha cabeça, só Jesus meu Deus, só Jesus na calma